A rivalidade é uma coisa maravilhosa, né? O Grêmio na zona do rebaixamento, terça-feira, foi eliminado dentro de casa. Mas ontem eles caíram também e o sorriso voltou. Eu já tô achando que o Grêmio vai ser campeão brasileiro depois de ontem, rapaz! A colô do dedo tá começando agora! Fala, rapaziada! Beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, arroba Edu Andriotti. Seja muito bem-vindo à coluna do Edu de hoje. Coluna do Edu de hoje, que tu já sabe, vem sempre com o apoio de Fute Fanatics. Acesse o primeiro link aqui na descrição e vai conhecer esse site espetacular, onde sempre tem alguma coisinha em promoção. Vai lá, digita o que tu quer, sei lá eu, camisa do Grêmio e bota um filtro lá do menor preço ao maior. Sempre aparece uma barbada. Vai por mim que tu vai conseguir coisa boa. Digita o que tu quer e bota do menor ao maior preço. Cara, vai aparecer uma barbada, uma promoçãozinha, ó. Taca a ficha que é só pifada pra ti, maninho, ó. Rapaziada, né? A gargantinha tá atabalhada. Falei muito essa semana. Hoje, vamos falar de coisa boa, né, cara? Pô, a gente tá vivendo um tempo aí tão sofrido, mano, que, olha, pelo amor de Deus, 200 trocas de técnico, nenhuma atuação boa, né? Quando a gente começa a ficar triste, vem o Inter e nos alegra. Eu amo o futebol por isso, cara. A rivalidade é a coisa mais legal do futebol. É sensacional. Eu tava triste. Não queria saber de futebol. Eu não quero olhar jogo nenhum. Aqui saber de futebol, o quê? Eu não quero ver nada, cara. O cara não quer ver nada. O Grêmio perde, o cara não quer ver nada. Mas ontem, e ontem, eu não olhar, vou contar, mas soaria pra vocês, Inter e Olímpia, ontem, né? Aquele fantasma de 89, aliás. Se tu é novo ali, tu não pegou a fase de 89? Não que eu tenha pego, tá bom? Peguei, se eu era guri, tinha 7 pra 8 anos naquela época. E, cara, foi algo que mexeu com todo mundo, cara, porque o Inter vinha bem, meu. O Inter, apesar de não ter um grande time, assim, 87, o Inter foi vice-campeão brasileiro, perdeu pra aquele baita time do Flamengo, do Renato, do Zico, do Zinho, Leonardo, Ailtinho, Andrade, cara, um baita time, Leandro. Pô, era um time massa, time do Flamengo, e o Inter perdeu na final pros caras, né, meu. O Inter foi bem. Em 88, o Inter foi bem de novo, cara. E passa pelo Grêmio, o Grêmio do século. Então, a gente tava muito sofrido. O Inter ia ser campeão brasileiro, veio o Bahia e, pau, primeiro mazambaço da história. Por isso que eu digo, cara, todo o gremista tem que torcer pro Bahia. Não tem que torcer pro Bahia, tu tem que ter um carinho pelo Bahia. Tu tem que ter um carinho pelo Bahia. Porque o Bahia nos tirou uma corneta que ia ser impossível de aguentar. Porque a gente tava lá, a gente só tinha um campeonato brasileiro, né, claro, tinha esse campeão da América e do mundo, eles ainda não. Mas, cara, eles iam ser tetracampeões brasileiros, né, e o pior de tudo, passando pelo Grêmio na semifinal. Tipo, os caras passaram pelo Grêmio na semifinal e iam ser campeão. Cara, ia ser horrível. Olha, cara, ia ser horrível, horrível. E daí eu falo lá e o Bahia fez o creme, bobou, não é bobo, não. Aliás, cara, procurem no YouTube aqui. Tem matérias maravilhosas daquela final. Pai Lourinho, pai de santo lá da Bahia, faziam os bonequinhos do jogador do Inter e amarrava. Cara, era sensacional, cara. São matérias ótimas. Deem uma olhada. E essa final é muito bacana. E o Bahia nos tirou essa preocupação, cara. Porque quem viveu aquela época sabe que foi horrível. Foi um horror, um horror, um horror. Daí o Bahia é de bobô. Charles, Paulo Rodrigues. Pô, tanta gente boa. Salva o Grêmio dessa. João Marcelo, que depois jogou no Grêmio. O Charles jogou no Grêmio também. Então foi muito importante. Foi o primeiro Mazemazo. E desde então, pra mim, o Bahia é... Eu torço pro Bahia sempre. Olha, o Bahia jogando. A minha torcida é pro Bahia sempre. Claro que eu não sou torcedor do Grêmio. Mas eu tenho um carinho enorme pelo Bahia. Eu tenho uma gratidão enorme por esse dia. E daí o Inter foi pra Libertadores. E daí o Inter tava bem. Deu uma rechadinha no grupo. E começou a ir a embalar, embalar e ganhar dos caras. E chega na semifinal como favorito contra o Olímpia. Ganha lá. Só precisava do empate. O Tiberaí. O cara, era um inferno em Porto Alegre. Se tu não viveu nessa época, pergunta pro teu pai, pro teu tio, pra alguém que viveu. Cara, era um inferno no Porto Alegre. Inferno, inferno. Cara, parecia que era um pesadelo que nunca ia acabar. E daí o Inter perde no tempo normal. Erra pênalti e perde nos pênaltis. Exatamente como aconteceu ontem, cara. Exatamente como aconteceu ontem. E eu não vi o jogo deles ontem, cara. Porque eu sou um cara que eu sofro muito. Eu sofro muito. Eu seco demais. Eu sofro muito. Não dá. Me faz mal. Afinal, eu tinha uma rodada do Campeonato Brasileiro lá. Tinha Inter e Corinthians, Flamengo e São Paulo. Cara, eu passei mal. Eu achei que ia me dar um troço. Moro no jogo, meu Deus do céu. Eu parei de olhar, desliguei tudo. Ficava só olhando o telefone, o coração. Cara, eu sofro demais nisso. E daí eu costumo secar só quando tem chance. Quando é Inter e uma barbada, eu não olho. Eu não olho. Ah, daqui a pouco o time que é barbado já faz o gol. Me dá uma ilusão. Eles vão lá e viram. E eu fico chateado. Depois eu gasto energias à toa. E ontem era o meu pensamento. Esse cara, o time do Olympia era muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu digo, eu não vou olhar, né? Cara, barbada pros caras. E fui fazer minhas outras coisas e tal. Fiz minhas coisas lá. Assisti minhas aulas na faculdade. Eu tô começando a me arrumar pra dormir ali. Botei um negocinho na TV. Me lembrei do jogo deles. Ué, mas nenhum grito até agora do vizinho? Ué, será que deu problema? Liguei o celular. Pá, 40, não, 30 e pouco, segundo tempo, zero a zero. Bah, deixei quieto. Você já me deu aquele nervosismo. Daqui a pouco dá um gritendo aí. Né? E os caras ganham. Dormir. Comecei a olhar na TV e dormir. Daí me acordei. Hoje eu pá, pá, pá. Comecei a me acordar. Acabou a meia na cabeça. Ué? Eu dormindo, cara. Ainda tava recém acordando. Não deram nenhum grito ontem. Rapaz do céu. Rapaz. Chegou a me dar um acelerão no coração. Tô, pô, 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 pô. Digo, meu Deus, será que deu crime? Será que deu crime? Será que... Abriu o celular e... Pá! Deu crime, rapaz. Deu crime, deu crime. Aí foi só um sorriso. Cara, já pulei da cama. Era cinco e meia da manhã, cara. Eu pulei da cama e já veio um sorrisão lá, cara. Aquela alegria. Comecei a beber, pá. Nos pênaltis. A primeira alegria foi que foi nos pênaltis. Primeiro eles eliminados. Depois foi nos pênaltis. Depois eu descobri que o galhado, o rapaz do... Do cheirinho. O rapaz do cheirinho isolou a bola. O último pênalti ainda. Que coisa linda, rapaz. E depois ainda, o que aconteceu? Descobri que o Edenilson errou um pênalti nos noventas. O cara não errou nenhum pênalti. Na hora decisiva errou. Cara, foi um replay de 89. O raio cai no meu lugar. Duas vezes sim. E ontem foi um replay de 89. Nos deixou muito felizes nessa semana sofrida para o torcedor do Grêmio. Só a rivalidade mesmo que salva, cara. E falando sério mesmo, cara. A rivalidade de futebol é maravilhosa, cara. Tu torce para o teu time tanto quanto tu seca o rival, cara. E isso a gente tem que manter, cara. Isso a gente tem que manter. Colorado secando o Grêmissa. Grêmissa secando o Colorado. Tem que se manter sempre assim. Claro, no respeito. Não precisa brigar com o amiguinho. É na flauta. É na gozação. É isso que faz o futebol ser o futebol. A rivalidade. Isso é legal demais, cara. Tem que secar. Tem que dar risada. Tem que fazer isso. Mas quando perder, tem que escutar o amiguinho também, velho. Não tem essa. A banca paga e recebe. Faz parte do futebol. E é isso que deixa o futebol legal. No momento que a gente... Ai, vamos torcer para o nosso estado. A gente é tudo... Aí acabou o futebol, cara. Rivalidade é rivalidade. E é isso que faz a gente... A gente gostar tanto do futebol, cara. E olha, sobre o Grêmio... Ah, vamos deixar para lá, né? Está melhor não falar do Grêmio. Amanhã o Grêmio pega o América Mineiro. E a gente reza muito para a Nossa Senhora do Meio a Zero. Que é só o que a gente precisa. É meio a zero. Porque tu sabe, meu amigo. Esse ano é 45 pontos e guete. 45 pontos e guete. Hoje é o dia de dar risada e de aproveitar esse momento aí da derrota deles. Porque quando a gente olhar para o nosso lado, a coisa está muito feia. Por isso que eu não quero falar sobre isso hoje. Eu quero ter uma sexta-feira tranquila. Feito, rapaziada. Se tu gostou, deixa teu like aí. Fala aí alguma coisa nos comentários. O que tu quiser. E vamos embora. Vamos na fé. E vamos torcer para esse meio a zerinho amanhã. Feito, rapaziada. Um forte abraço e tu sabe, aqui é o Grêmio e não adianta.